Mas tem uma parte da tua tese que fala sobre inovações e os grupos que são contra as inovações. Isso não é Brasil, isso é o mundo todo. Sempre tem aquela... É uma corda onde ficam os caras querendo inovar, tu está dentro desse mundo da inovação, e os outros que ficam puxando a corda. Não, não, vai perder emprego, vai... As máquinas vão os dominar e tudo mais. Esse medo que é humano, eu acho, porque tem literatura falando disso desde quando começou a surgir máquina. Todo mundo sempre teve medo da máquina, lá no início. Mas e aí, qual é que é? Explica para nós aí. A gente vai perder o emprego? As máquinas vão tomar conta? Vão entrar aqui na minha casa, continuar o meu emprego na minha casa? O que vai acontecer? Nós vivemos uma geração de transição, assim como várias outras gerações de transição na história da humanidade viveram com o advento da nova tecnologia. É curioso ver, por exemplo, uma geração de transição anterior à nossa, que foi lá no final do século XIX, que veio a tecnologia do carro para substituir a tecnologia do cavalo, da charrete. E aí, o sindicato dos protetores lá da charrete ficaram dizendo, não, que tecnologia horrorosa, a gente vai perder todos os empregos. E aí, para mim, isso é normal, é da reação do ser humano, aquele negócio de que... Todo mundo gosta de mudança, eu só não quero ser mudado. Mas se eu estiver mudando, beleza. Se for positivo, não, mas isso vai me tirar dos anos de conforto. Ferrou. E aí, a análise é a seguinte, os profissionais que trabalhavam com ferradura de cavalo, eles não migraram para se tornar profissionais de borracharia. Assim como os acendedores de lamparina, eles não migraram para trabalhar na companhia elétrica. Então, esse, para mim, que é o grande desafio de você conseguir pegar uma geração de pessoas que já estão com mais de 25 anos de idade, que, de acordo com as pesquisas, mostra que é quando a gente já está com um pouquinho mais de dificuldade de fazer um shift. Na média, claro, você tem jovens de 60 anos e idosos de 18 anos. Isso existe. Mas, na média, se existe uma coisa nova no mundo, que foi uma inovação no mundo até 25 anos de idade, você se entusiasma e você arruma uma profissão naquilo. Acima de 25 anos, começa a ficar um pouco mais complexo nessa transição. E ainda mais com o gap educacional, que nós temos aí 90% das pessoas que se formam no ensino médio, que não conseguem, no Brasil, fazer a operação básica de mais ou menos vezes de multiplicação, vezes dividido. Interpretar o texto é impossível. Interpretar o texto é 30%. Não consegue ler e interpretar o texto. Dos que se formam, sendo que 50% já foram para a evasão. Então, você vê a tragédia social. Imagina um hospital público, ou hospital privado, que seja qualquer hospital, que metade das pessoas que entram morrem. Ninguém vai querer ir nesse hospital, mas essa é a realidade da educação brasileira e ninguém debate isso de forma, com prioridade urgente, número um. Fala só de, vamos reformar a escola, vamos criar... Beleza, agora está na hora de melhorar o ensino. Mas essa é uma outra pauta. Então, sobre a questão dos robôs que estão chegando, como a gente vive uma geração de transição e tem muita incerteza, o que eu posso te dizer é que, sem dúvida, os robôs vão trazer desafios. Mas na minha visão hoje, e não é só a minha visão, são as pesquisas que mostram isso. Eu tento sempre fazer um paralelo com números, com dados de pesquisa, mais o que a gente vive na realidade. As pesquisas mostram que o maior assassino de empregos hoje não é a inteligência artificial, mas sim a inteligência emocional. A falta de inteligência emocional. As pessoas hoje são contratadas porque têm um currículo bonito, porque têm uma formação bacana, porque fizeram projetos na área, mas quando são demitidas, não é por isso. são demitidas porque não têm atitude, não sabem trabalhar em equipe, não sabem se comunicar, não sabem falar em público, não tiveram comprometimento com a vaga e assim sucessivamente. Ou seja, as pessoas são contratadas pelas hard skills e são demitidas pelas people skills. E essa transição de um ensino que não ensina people skills, que não permite esse aprendizado, que na minha visão é o maior desafio, porque os robôs vão automatizar as hard skills. Então o que vai sobrar para a gente? As people skills. Interessante isso. Explica para a nossa audiência o que são exatamente as hard skills e as people skills, as definições para a gente seguir o papo. Legal. Então as hard skills, que na tradução em português seriam as habilidades técnicas. Então, por exemplo, você estudou na escola matemática, física e química, são hard skills. Quem fez administração, estudou finanças, marketing, estratégia, são hard skills, habilidades técnicas. E tem as people skills, que são a tradução em português, que fica habilidades comportamentais e socioemocionais. O mercado conhece muito como soft skills também, em contraponto ao hard. Hard, soft. Duro, mole. Só que qual que é o problema desse termo? Por isso que a gente prefere people skills. Porque hard é duro, difícil, enquanto que soft é mole, macio, suave. Hard tem a ver com a razão, soft tem a ver com a emoção. Então, o que eles estão dizendo é que a emoção é suave. Agora, eu te pergunto, é suave você saber lidar com o medo, com as suas emoções, com a sua frustração, com a sua ansiedade, com a sua tensão? Não é suave. Então, quando a gente fala soft skills, a gente está menosprezando, subestimando as emoções e dando maior importância à razão. E a razão é que vai ser substituída pelos robôs. Então, o hard vai virar soft e o soft virou hard. Então, por isso que eu prefiro people skills, habilidades humanas, que jamais serão substituídas pelos robôs. E aí O que é isso?